Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundeberry, sejam bem-vindos ao meu canal. Provavelmente esse vídeo vai ter um pouco de eco, porque o espaço onde eu tô é muito grande, então é muito provável que vai ter eco aqui. Pra você que acabou de chegar de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, eu me chamo Flávia, vivo na Suécia desde 2013, mas antes morei aqui em Portugal. Esse vídeo tá com um cenário diferente dos meus outros vídeos, porque eu estou de férias em Portugal, a gente tem apartamento aqui e estamos sempre aqui de férias. Agora que estamos aqui em Portugal e estamos no verão e o tempo tá maravilhoso, eu comecei a pensar do que eu mais sinto falta quando eu estou na Suécia de Portugal e do que eu sentiria falta na Suécia se eu mudasse de lá. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho o que eu mais sentiria falta da Suécia se eu mudasse de lá e vou fazer um outro vídeo também dizendo do que eu mais sinto falta de Portugal. Então o que eu sentiria muita falta na Suécia é da acessibilidade. Tudo é acessível lá pra crianças, pra pessoas, por exemplo, que tem alguma necessidade especial, a Suécia tem escolas especiais, as ruas são todas preparadas pra ciclistas, pra carrinhos de bebê, cadeirantes, os elevadores também são todos preparados, banheiros na maior parte da cidade você vê banheiro acessível pra pessoas com necessidades especiais. Então isso é uma coisa que eu sentiria muita falta da Suécia. Outro fator extremamente importante pra mim, e porque eu amo viver lá, é a questão da segurança. A Suécia é um país muito seguro. Obviamente que em algumas regiões já começa agora a ter mais diferença, mas em geral é um país seguro. Você pode andar livremente nas ruas, você pode usar telefones que sejam caros, câmeras. Mas enfim, não existe aquele risco de ficar andando na rua e as pessoas te assaltarem porque você tem alguma coisa que elas desejam e que não poderia comprar. Obviamente que isso se deve ao fato também de a Suécia ser um país mais igualitário. Então assim, os salários não têm diferenças gritantes, pessoas que necessitam de ajuda do governo recebem essa ajuda do governo. Então acho que isso tudo influencia. Outra coisa que me faria sentir muita falta da Suécia se eu mudasse são as relações trabalhistas. Eu acho que as relações trabalhistas lá, em geral, são muito saudáveis. Obviamente que algumas pessoas podem ter problemas com o chefe, com o colega, mas em geral, pela minha experiência trabalhando oito anos lá e tendo um marido também que ele é chefe, ele contrata outras pessoas, eu vejo como que essa relação é saudável. Hierarquia, obviamente, existe, existe em todos os países, em todos os lugares, mas lá eu sinto que você, enquanto empregado, você está bem protegido, especialmente se você é sindicalizado. sindicatos na Suécia, eles têm um papel muito importante de fazer, por exemplo, negociação. Se você está sentindo que o teu chefe está sendo injusto no salário ou em qualquer outra questão, você pode levar isso para o sindicato e eles vão resolver junto com o teu chefe. Eu acho, na minha opinião, que essas relações de trabalho lá, em geral, são muito saudáveis. Agora mesmo, eu acabei de me inscrever num curso de inglês, que eu vou estudar um nível mais avançado, porque o meu inglês não é avançado. E daí, eu preciso simplesmente me inscrever numa escola que tenha vaga e começar a estudar. Eu não preciso pagar absolutamente nada. Mesmo se eu quiser estudar outras línguas, eu tenho essa possibilidade de fazer isso, porque o dinheiro que eu pago de imposto, paga também a minha formação continuada dentro do país. Se eu quiser ir para a universidade, já falei isso no outro vídeo, continuar estudando outras coisas, eu posso também fazer, porque lá existe essa possibilidade. No meu trabalho, eu posso tirar licença por um tempo, sei lá, de dois anos, para estudar, se eu quiser continuar fazendo algum curso dentro da área da educação, que é a minha área que eu trabalho lá. Então, isso é uma coisa que eu sentiria muita falta, se eu mudasse de lá. Dessas possibilidades todas que o país oferece. Igualdade de gênero é uma coisa que eu acho que faz com que a Suécia seja um país tão evoluído como é. A escola tem um papel muito importante nisso, obviamente, começando já nas creches, né? Onde tanto meninos quanto meninas são tratados de forma igual, e que também os brinquedos estão ali disponíveis, tanto para os meninos quanto para as meninas, sem rótulos, sem dizer isso aqui é da menina, isso aqui é do menino. Dentro das casas, os irmãos, as meninas especialmente, elas reivindicam que os meninos também trabalhem tanto quanto elas. Se elas têm que lavar a louça, o menino também tem que lavar, se elas têm que arrumar a casa, o menino também tem que ter responsabilidade. E isso vai se refletir na vida adulta também. Quando essas pessoas casam, elas já estão meio que habituadas a dividirem as tarefas de casa. Na escola, por exemplo, existem aulas como, por exemplo, de Remkonskop, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vai aparecer em algum lugar, falando sobre essas aulas, que eles ensinam as crianças a cozinharem, a colocar a louça na máquina, existe aulas de costura, o meu marido fala que ele foi o melhor aluno da turma dele nas aulas de costura. Eles aprendem tanta coisa na escola que é levada para a vida, que eles saem realmente das escolas aqui mais preparados e conscientes de que não é dever da mulher assumir mais responsabilidade em casa. Tem casos que homens abusam, acredito que muito, especialmente homens que são casados com estrangeiras, porque as suecas não dão mole não. Mas às vezes nós estrangeiras, por não conhecermos também essa parte da cultura, podemos dar mole para eles. Eu não dou porque eu já aprendi. Mas, enfim, de qualquer modo, tem essa possibilidade de você estar ali, ó, em nível de igualdade com o teu parceiro. Isso é muito bom, porque faz com que existam muitas mulheres na política, profissões, por exemplo, no Brasil que são consideradas masculinas, como, por exemplo, engenharia. Tem um monte aqui na Suécia de mulheres que trabalham. Por exemplo, em obras. Se você passar em obras aqui, você vai ver mulheres trabalhando em obras. Eu conheço mulheres que são pintoras, trabalham pintando a casa. Então, essa parte de trabalhar que os seres humanos são iguais dentro de uma sociedade, que é importante que cada um entenda o seu papel para que a sociedade funcione, eu amo e eu vou sentir falta. E eu vejo essa igualdade refletida aqui em todas as áreas da sociedade de verdade. Eu acho que eu já falei em vários outros vídeos, mas a parte da escola ser gratuita e de qualidade e acessível para todo mundo é um dos fatores que eu sentiria muita falta se eu mudasse para a Suécia e fosse para outro país, por exemplo, com Sofia, e fosse procurar uma escola para ela. Se temos possibilidade, né, obviamente, financeira, claro que vamos escolher uma escola melhor para a nossa filha se mudamos com ela para outro país, mas isso também é uma forma de incentivar a desigualdade, uma vez que eu vou sempre querer o melhor para ela, em detrimento de outros que não têm as mesmas condições financeiras que eu. Então, na Suécia você tem esse sistema que é igualitário para todo mundo e que todo mundo tem o direito de se inscrever na escola que quiser. Última coisa para terminar esse vídeo, que eu ia sentir muita falta da Suécia, se eu mudasse de lá, uma coisa que eu nunca pensei que eu pudesse gostar tanto quando eu vivia no Brasil são as florestas, os parques, fazer caminhadas na floresta, assim, é muito, muito gostoso. Quando eu estou estressada com alguma coisa, ou chateada, ou irritada, basta uma hora de caminhada na floresta para tudo voltar para o lugar. E lá, como tudo é floresta, todos os cantos têm mato, você tem essa possibilidade de estar em contato com a natureza. Além dos parques para criança, que são maravilhosos, tem um em cada esquina. Então, essas seriam as coisas que eu mais sentiria falta da Suécia, que eu me lembro agora. Ah, faltou alguma coisa que eu ia dizer e que acabei esquecendo. Uma das coisas que eu sentiria muito, 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 muita falta é a possibilidade de viajar para outros países. Tem tanta concorrência lá de empresas de viagens e você está ali acessível a tudo, né? Tipo, duas horas e pouquinho de Paris, duas da Inglaterra, quatro do sul da Europa. Bom, para terminar esse vídeo, como eu estava falando, é muito barato e fácil viajar da Suécia para outros países, que seja sul da Europa ou norte da Europa. E a minha filha acabou de chegar aqui, eu estava gravando de boa, pensei que ela iria dormir um pouquinho agora na hora do almoço. Mas ela me deu, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, que foi quando eu comecei a gravar esse vídeo. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou gravar outros mais tarde, quando ela estiver com o pai dela. Então, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui o que você achou e se inscreva no meu canal se você ainda não está inscrito, porque aqui tem bastante conteúdo da Suécia, Portugal, viagens, blogs, maternidades e tudo mais. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!